Hoje eu tô querendo zoar Vem me beijar sem parar Pega firme, faz de fruto Vai até o sol raiar Pega firme, faz de fruto Vai até o sol raiar Me pega, me roda Pode balançar com força Não precisa ter pena Só tenho cara de moço Me pega, me roda Pode balançar com força Não precisa ter pena Só tenho cara de moço Soca, soca, empurra Soca, soca, tudo na fogueta Soca, soca, empurra Soca, soca, tudo na fogueta Soca, soca, empurra, soca, soca, tudo na fogueta Taca, taca, paca, pica Eu vou passar sarrando a Glock com o pentão de 30 Vou passar sarrando a Glock com o pentão de 30 Taca, taca, paca, pica Eu vou passar sarrando a Glock com o pentão de 30 Vou passar sarrando a Glock com o pentão de 30 Passa a Glock na minha tchaca, rosca a Glock na minha tchaca Passa a Glock na minha tchaca Passa a Glock na minha tchaca Passa a Glock na minha tchaca Rosca a Glock na minha tchaca Treta em treta, comendo luceta De treta em treta, chorando luceta De treta em treta, comendo luceta De treta em treta, chorando luceta Piranha brota na resenha, já vai entrando no clima O Ju como tua xoxota Dentro da piscina Toma, 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 toma Dentro da piscina Toma, 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 toma Dentro da piscina E aí, DJ Bocão da CD Parabéns, paredão dos crias, tá em outro patamar Ah, valeu